Amanhã no Fantástico, cientistas garantem que biologicamente o homem está programado para viver 110 anos. Você vai ver os resultados das últimas pesquisas, as formas de retardar o envelhecimento e os avanços da medicina para prolongar a vida das pessoas, mantendo a saúde, a vitalidade. Lulu Santos, e o momento de um show de sucesso. Fraude ou não, esta mulher diz que filmou discos voadores. As novidades na luta contra AIDS. Sambas Enredo, o carnaval da Imperatriz Leopoldinense e da Beija-Flor. Gente famosa na intimidade, o jeito de ser e de viver de Regina Duarte. A crônica de Alexandre Garcia, os destaques da semana e as notícias do domingo no Brasil e no mundo. Fantástico, amanhã, 8 da noite. Oferecimento Poupança Bamerindos. O problema é tão grave que já existe uma delegacia só para investigar os atropelamentos. Você vai ver o que a polícia faz para identificar o motorista que foge sem socorrer a vítima. Uma pesquisa científica revela, quem se alimenta com calma e bebe vinho durante as refeições, tem menos doenças do coração. Seu boneco, o personagem da escolinha do professor Raimundo que adora comer, vai ao supermercado, fica doido com tanta comida e avança até sobre as compras dos outros. Mas por trás de toda essa confusão, seu boneco é um cara tímido. O ator Lugue de Paula. Domingo no Fantástico. Oferecimento Brastemp. Não tem comparação. Domingo no Fantástico. O buquê explosivo. Um ano atrás, esta jovem recebeu flores de presente e teve sua vida transformada por uma explosão. O único suspeito, o ex-marido, afirma a inocência e sua família já conseguiu provas que podem mudar o rumo do processo, que até hoje intriga a justiça. Domingo no Fantástico. Quem tem Globo, tem tudo. Primavera na Globo. Domingo no Fantástico. Salvar uma vida vale qualquer esforço. A luta de uma equipe de resgate para socorrer a mulher que ficou presa nas ferragens de um carro pendurado numa ponte. Eles desafiam a morte em cima dos trens e dos ônibus. Uma aventura inconsequente que pode custar muito caro quando se perde o equilíbrio. Você vai saber por que no Rio de Janeiro eles são conhecidos como surfistas ferroviários. E em São Paulo, o desafio é nos ônibus da zona sul da capital. A dramatização de uma história real. Uma mulher desenganada pelos médicos se recupera por um milagre da fé. A cura realizada por Madre Paulina se transforma no único caso de milagre no Brasil aceito pelo Papa. Domingo no Fantástico. Domingo no Fantástico. Por que vários brasileiros tentam viajar para outros países, mas acabam sendo mandados de volta para o Brasil? Somente no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, todos os dias chegam cerca de 20 brasileiros que foram obrigados a voltar. Por que será que europeus e americanos não querem receber esses brasileiros? Como se comportar numa entrevista de emprego? Você vai aprender a causar uma boa impressão nesse momento decisivo. O que passa na cabeça dos jovens quando um bebê chega de surpresa? Como esses novos pais encaram esse desafio? Domingo no Fantástico. Oferecimento Unibanco. Proteção 30 horas é segurança. Usou o cartão seu celular Avisa. Domingo no Fantástico. Na hora de viajar de férias, o que você precisa saber sobre as malas? As dicas de viajantes experientes e guias de turismo para conseguir se livrar do excesso de peso. E ao mesmo tempo, estar preparado para os mais diferentes programas. Do Esquina Neve às praias do Nordeste. Os primeiros dias de vida dos animais selvagens. Como a mamãe gorila cuida do filhote. A amamentação dos pequenos ursinhos. E uma equipe de pesquisadores que trata dos leopardos como se fossem verdadeiros bebês. Domingo, 8 da noite, no Fantástico. Amanhã no Fantástico. Exclusivo, o resultado de uma nova pesquisa nacional hip-hop. Collor ou Lula? Fagner. E uma música muito romântica do seu novo Olipe. Participação especial de Vanessa de Oliveira. O jeito de ser e de viver da filha de Regina Duarte, Gabriela Duarte, que faz sucesso como atriz na novela Top Model. Juntos, Moraes Moreira e Pepeu Gomes mostrando uma lampada dos shows que fizeram esta semana em Paris. Para um grande público, críticos e empresários do mundo inteiro. O primeiro debate entre Collor e Lula. Os preparativos de cada candidato. A expectativa dos assessores. As imagens. Os destaques da semana. A crônica de Alexandre Garcia. O humor de Chico Alísio. Via satélite. As notícias do domingo no Brasil e no mundo. Fantástico. Amanhã, 15 para as 8 da noite. Oferecimento Coppercap Bamerindo. Tudo o que você quer da vida, só que mais depressa. Domingo no Fantástico. Um grande perigo que está se espalhando entre os jovens de São Paulo. O vício do craque. Você vai ver em Profissão Repórter o momento em que uma equipe médica chega a um hotel no centro da cidade. E a pedido da família, resgata um rapaz que estava escondido para consumir a droga. Exclusivo. Roberto Carlos fala ao Fantástico sobre a sua biografia que ele conseguiu tirar das livrarias. O que me incomodou mesmo foi o livro ser uma biografia não autorizada, que eu não concordo com isso. E por invadir a minha privacidade. Domingo no Fantástico. Oferecimento Unibanco. Proteção 30 horas é segurança. Usou o cartão seu celular avisa. Solá, solá. Três histórias de coragem no Fantástico deste domingo. Ana Maria Braga diz por que se considera a grande sobrevivente de 2001. Até prova em contrário, eu sou curada, né? As aventuras submarinas de um homem que não se intimida quando fica diante dos tubarões. E o campeão de levantamento de copo, o cartunista Jaguar, topa o desafio. Vai pela primeira vez a uma academia de ginástica. Na maior. A gente se vê no domingo. Domingo no Fantástico. O mistério da estrela que levou os reis magos até o local do nascimento de Cristo. Teria sido um milagre ou simplesmente um cometa? O que dizem os pesquisadores, astrólogos e cientistas? Muitos anos depois de sua morte, Evita, a ex-mulher do presidente argentino Perón está mais na moda do que nunca. Ela já conquistou o cinema e agora virou sinônimo de elegância, inspirando a moda dos dias de hoje. Domingo no Fantástico. A morte de Ayrton Senna apala o Brasil. O país perde um dos maiores ídolos da história do esporte. O corpo do tricampeão mundial de Fórmula 1 já foi levado para o Instituto Médico Legal de Bolonha, na Itália. Ainda não se sabe quando o corpo será trazido para o Brasil. Senna sofreu um acidente quando liderava o grande prêmio de San Marino. Os repórteres do Fantástico dão direto da Itália, ao vivo, as últimas informações sobre a tragédia. O pentacampeão da Fórmula 1 passa mal ao receber a notícia da morte do piloto brasileiro. O ex-campeão, Nick Lauda, diz que Senna foi o maior piloto que já passou pela Fórmula 1. A cobertura completa daqui a pouco no Fantástico. Você acredita na comunicação com os mortos? Tem medo de fantasma? Uma pesquisa de opinião revela o que o brasileiro pensa do sobrenatural. Domingo no Fantástico. Oferecimento Banco Sudameris. Gerentes com maior poder de decisão. Domingo no Fantástico. As incríveis histórias das pessoas que trabalham lado a lado com os mortos. O funcionário de uma funerária que não tem coragem de atravessar a sala cheia de caixões, nem para ir ao banheiro durante a noite. E o porteiro de um cemitério que passa as madrugadas rezando para que o dia amanheça logo. Uma entrevista com Jorginho Guili, o maior playboy brasileiro. Aos 81 anos, ele relembra as lindas mulheres com quem se envolveu. Jane Mansfield, Kim Novak. E diz ainda ter pago 200 dólares por uma noite de amor com Marilyn Monroe. Domingo, oito da noite, no Fantástico. Oferecimento Volkswagen Polo Classic. De um polo ao outro, o melhor carro. Domingo no Fantástico. Quais as chances de um cometa gigante cair na Terra e acabar com a vida humana? Você vai ver o que aconteceu quando um pequeno asteroide se chocou com o nosso planeta. E saber como os cientistas se preparam para identificar os cometas que estão em rota de colisão. Uma entrevista com os P.D.s. O grupo que conquistou o mundo com a trilha sonora do filme Os Embalos de Sábado à Noite. Para a surpresa dos fãs, eles revelam que não sabiam nada sobre o roteiro do filme quando fizeram as músicas que marcaram uma geração. Domingo, oito da noite, no Fantástico. Domingo, no Fantástico. O jeito de ser e de viver de três atores que fazem papéis muito importantes na nova novela das seis. Barriga de Aluguel. Cássia Kiss, Cláudia Abreu e Vitor Pazano. E em São Paulo, a morte de Mirella. Uma menina de 16 anos que caiu do nono andar de um edifício. Aumenta a polêmica sobre o envolvimento de adolescentes com o tóxico. O novo sucesso de Sandra de Sá. Quem é você? As bactérias estão resistindo cada vez mais aos antibióticos. Comprova uma pesquisa internacional. Especialistas brasileiros advertem as pessoas que usam antibióticos por conta própria, sem necessidade, sem receita médica. Via satélite, as notícias do domingo no Brasil e no mundo. Fantástico. Domingo, nove e meia da noite. Oferecimento seguro empresarial Banerindus. O seguro da livre iniciativa. Domingo, no Fantástico. Taxistas em perigo. Só no Rio de Janeiro, 62 motoristas de táxi foram assassinados ano passado. O medo. Os riscos de quem trabalha à noite. A dor dos que perderam parentes e as dicas dos próprios taxistas para escapar dos assaltos. Mal humor. Eles riem pouco, acordam com uma cara de assustar e se irritam com muita facilidade. Mas tudo isso pode ser consequência de uma doença. A distimia. Um mal genético que já tem cura. Domingo, no Fantástico. E nesta segunda, estreia a nova novela das oito, Suave Veneno. Domingo, no Fantástico. Uma mulher acha um cheque na rua, devolve e ganha muito dinheiro. Milhares de dólares. Gal Costa. Num dos momentos mais aplaudidos de um show de grande sucesso. Brilho de beleza. Americanos constroem uma super fábrica para engarrafar a água do Vale da Longa Vida. O lugar do mundo onde vive mais gente que já passou dos 100 anos. Domingo, no Fantástico. Oferecimento Bamerindos. Faça seu dinheiro fazer você feliz. Investimentos Bamerindos. Domingo, no Fantástico. Mr. M, o mágico mascarado, desvenda um segredo que todo mundo quer conhecer. Como é possível fazer uma mulher levitar as novas danças da Bahia. Você vai conhecer as coreografias criadas em Porto Seguro, que prometem explodir neste carnaval em todo o Brasil. Domingo, no Fantástico. Domingo, no Fantástico. Manifestos, apelos, passeatas, depois de uma vida inteira de trabalho. O repórter Hélio Costa mostra por que os aposentados estão gritando tanto. Um musical humorístico com os trapalhões, os super-heróis brasileiros. Uma visita à cidade onde cresceu e morreu, há 90 anos, Santa Teresinha do Menino Jesus. O convento onde ela viveu em clausura. Objetos pessoais, documentos escritos por ela. Tânia Alves, aconteceu no elevador. Alegria no circo. Dom Martinez, o palhaço acrobata. Ele rompeu com as drogas e está de volta às paradas. Boy George, envia satélite. As notícias do domingo no Brasil e no mundo. Fantástico. Domingo, oito da noite. Oferecimento C&A. Prazer em conhecer C&A. Finalmente liberada, a entrevista de Jacqueline Kennedy, feita em 1963, uma semana depois do atentado a John Kennedy. Ela conta o que fez quando percebeu que o marido tinha levado um tiro. Atenção no hospital. E relata os dias de glória que viveu ao lado do marido. Revelações que só puderam vir a público um ano depois de sua morte. Domingo no Fantástico. Domingo no Fantástico. Você vai ver a ação de brasileiros que negociam passaportes e documentos falsificados nas ruas de Londres. Eles vendem para outros brasileiros que se arriscam trabalhando ilegalmente na Inglaterra. E na série, aí se liga, o namoro dos adolescentes. Que sinais a garotada usa quando quer ficar com alguém. E como eles lidam com a rejeição quando levam um fora. Neste domingo, oito e meia da noite, no Fantástico. Domingo no Fantástico. Esta igreja começou a ser construída há mais de um século e ainda não está pronta. É a Igreja da Sagrada Família em Barcelona, na Espanha. Vários artistas já trabalharam na Catedral, concebida pelo arquiteto Antônio Gaudí. E os mais otimistas calculam que a obra só vai terminar em meados do próximo século. Um desafio. Se a Esquadra de Cabral desembarcasse hoje no Brasil, o que Peruvais de Caminha contaria para a curte portuguesa? Escritores famosos com a ajuda de cineastas aceitaram o desafio de redigir a nova Carta do Descobrimento. Um retrato do Brasil de hoje. Domingo no Fantástico. Domingo no Fantástico. As incríveis imagens de Marte. Você vai fazer um verdadeiro passeio pelo planeta vermelho. e saber quais serão as próximas etapas dessa grande aventura. E ainda, o ano está apenas começando e com ele cresce a esperança de arranjar um bom trabalho. Mas o que é preciso fazer para garantir um emprego em 2004? Domingo, 8h30 da noite, no Fantástico. Oferecimento Casas Bahia. Comece 2004 pagando mais barato que 2003. Urânio, cobre, cristal de rocha, babassu, arroz, cana de açúcar, grandes rebanhos. Gente que enriquece da noite para o dia nos garimpos de ouro e diamantes. É Tocantins, o novo estado que vai surgir no coração do Brasil. Quase 300 mil quilômetros quadrados de área. A beleza das praias fluviais, as pequenas cidades, as fazendas. O sonho de milhares de braseiros de todos os estados que estão indo para lá à procura de um mundo novo. Fantástico, domingo, 8h da noite. Domingo, no Fantástico. Dinheiro, quem sabe o que é caro e o que é barato hoje? A confusão dos consumidores que não conseguem mais calcular quanto vão gastar nas compras. As diferenças absurdas de preços de um mesmo produto em lugares diferentes. Como as pessoas reagem ao desequilíbrio dos preços e tentam se proteger. Drama. A história do menino Gregory Lindsay emociona o mundo. Ele pede na justiça para se separar dos pais e ficar com outra família. Uma questão inédita nos tribunais. Domingo, no Fantástico. Oferecimento Banco Sudameris. Gerentes com maior poder de decisão. Domingo, no Fantástico. Nossos repórteres percorrem o litoral brasileiro e mostram como vai ser o verão em todo o país. Quais são as praias mais bonitas? Como está a qualidade das estradas? O que vai ser moda? E quais os esportes preferidos da galera nessa nova temporada que está começando? Tem também a estreia de uma nova série. Vitaminas, sim ou não? Quem precisa realmente tomar esses suplementos? Será que a vitamina C previne mesmo o resfriado? E você vai saber qual é a vitamina que, associada ao cigarro, pode trazer graves riscos à saúde. Domingo, no Fantástico. Grandes jogadas. Na Globo tem. Quadrilhas de caçadores e contrabandistas de peles desafiam a polícia e ameaçam destruir um paraíso ecológico no extremo sul do Brasil. A reserva do Banhado do Taim. A turma da Xuxa. Doce mel. Cinco vítimas identificadas e mais dez na lista de investigação. A polícia de São Paulo, frente a frente com o maníaco sexual, matador de mulheres. Fantástico. Domingo, nove e meia da noite. Tem que vem, dá tudo bem. Uma pesquisa revela. Os brasileiros consideram a vaidade uma virtude. Quase a metade da população perde um bom tempo todo dia diante do espelho só para cuidar da aparência. E um em cada quatro brasileiros gostaria de fazer operação plástica. Domingo, no Fantástico. Oferecimento Banco Sudaméres. Tecnologia de amanhã. Atendimento de ontem. O drama de uma moça de 21 anos que teve 65% do corpo marcados pelo fogo. Agora, enquanto grita por justiça e acusa o ex-namorado, ela estuda fisioterapia para ajudar a diminuir a dor das vítimas de queimaduras. Elisete Cardoso e a música que Joyce fez especialmente para ela. Quatro cientistas desaparecem misteriosamente. Um desafio para o serviço secreto dos Estados Unidos e da Inglaterra. Roubo. Tráfico de crianças. Em São Paulo, o protesto dos pais que querem os filhos de volta. No Paraná, presa a mulher acusada de comandar a compra e venda de bebês para o exterior. O grupo, irá. E o tema de abertura da novela, o outro. E via satélite, as notícias do domingo no Brasil e no mundo. Fantástico, neste domingo, oito da noite. Pegue essa onda. Essa onda pega. A Globo, bola o que rola. Domingo, no Fantástico. A vida como ela é. Maide Froença, Antônio Calone e Malu Mader, numa excitante história de Nelson Rodrigues. O repórter Paulo Henrique Amorim mostra a avançada tecnologia usada para recuperar pacientes que sofreram graves lesões. Nesta clínica, nos Estados Unidos, todos os tratamentos são comandados por computador. Fantástico, domingo, oito da noite. Globo e você, tudo a ver. Existe um lugar onde viver mais de 100 anos é muito natural. O repórter Pedro Bial sobe as montanhas do Cáucaso. Uma paisagem espetacular que parece ajudar as pessoas a ter uma vida mais longa. Uma aventura nos céus de São Paulo. Pela primeira vez, um balão cruza a maior cidade da América do Sul, num arriscado voo entre prédios e torres de alta tensão. Domingo, no Fantástico. Oferecimento Antártica, uma paixão nacional. Traz Madonna, uma paixão mundial. Primavera na Globo. Domingo, no Fantástico. O tráfico de drogas na porta das escolas. Nossos repórteres revelam o que os traficantes fazem para tentar viciar os estudantes. A investigação da polícia para descobrir quem colocou cocaína nos doces comprados pelas crianças. Você vai conhecer também os conselhos que os especialistas dão aos pais para evitar que crianças e adolescentes caiam na armadilha das drogas. Domingo, no Fantástico. Oferecimento Brastente. Não tem comparação. Domingo, no Fantástico. Criminalidade juvenil. Em São Paulo, internos da FEBEM se rebelam, quebram tudo e conseguem fugir. Nos Estados Unidos, nem mesmo medidas mais duras têm resolvido o problema. Lá, 73 jovens estão condenados à morte. Você vai conhecer o drama desses americanos e a casa da morte de um presídio. Um lugar onde os jovens passam os últimos momentos de vida. Mr. M. Descobrindo o Brasil. Você vai acompanhar a primeira visita do mágico mascarado ao país. Ele realiza um sonho no maior estádio do mundo, o Maracanã. Ensina mágica aos meninos de rua e revela que se apaixonou por uma estrela brasileira. Domingo, no Fantástico. Oferecimento Nokia. O mundo todo só fala nele.